Bom dia, tô encostando nesse lugarzinho aqui de novo, que eu lembro que tinha essa parede aqui legal, que nem precisa realmente passar um fundo, eu vou abraçar a textura dela, só vou passar a mão um pouquinho que ela tem pó, que eu já testei o vermelhinho antes, deixei ele aqui embaixo, e vou fazer o Secret Writer 8 participar aí né, e vamos ver o que vai sair. O nome, eu não sei se eu posso já falar ou se eu não posso, mas eu vou começar a escrever e não vou falar, deixar como mistério, até começar já aqui direto, depois de limpar um pouquinho, porque quando eu passo assim ó, sai um pó que vai tirar a durabilidade da tinta, então eu recomendo isso em Muro Velho, sempre fazer, eu fiz isso no último vídeo também, aquele da Missão 43 em Blumenau. E é isso, vou limpando aqui, e já volto pra começar o rascunho. E aí Vamos lá. 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 E se tu tem, tem que cuidar, viu? Sempre, né? A coisa que tu tem que andar na balança é cuidar. Vamos lá. Fazer essas partes de cima. Apareceu magicamente aí. Tchau. 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 Já coloquei o cinza E daí eu vou começar a jogar Um branco Depois o cinza clarinho Já coloquei um cinza escuro E depois eu tenho um amarelo Pra talvez fazer alguma coisa Vamos ver Usar o estoque né E ele eu vou fazer diferente Eu vou fazer que nem eu gostei naquele Outro laranja Que eu fiz De usar só o branco transparente como branco Eu gosto do efeito E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ser uma batalha. Essa tech bond aqui, amarela ainda. Gostar ela inteira no fundo. Vou fazer algumas coisinhas no fundo. Gostar ela inteira no fundo. Gostar ela inteira no fundo. Gostar ela inteira no fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parei de ir para o rack e grafite. Se não me engano até o Instagram dele é assim também. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Letras legais de trabalhar. Tentei... Tentei não, né? Criei uma semelhança entre esses dois blocos aqui. O encaixe do ar aqui, na minha opinião, acabou ficando um pouquinho demais de informação aqui tudo junto. Mas eu gostei. Explorar letras diferentes, né? Composições diferentes. Legal de trabalhar com essas letras. Diferente, né? Fazer sempre quatro letras e do nada fazer só três. Mas eu gostei. A paredinha aí estava mais ou menos para preencher, mas deu para fazer legal. Gostei bastante dessa parte aqui. Nunca tinha feito uma conexão assim comprida direto para uma peça que está fora do trabalho. Achei interessante. E daí o fato de ter jogado só um pouquinho de branco, né? E mais do branco transparente. Na minha opinião ficou muito legal. Ele realmente dá uma amareladinha depois, né? Não fica totalmente branco. Mas eu gosto de não ficar total contraste branco, né? Daí eu joguei esses brilhinhos ali depois. É isso aí. Salve para quem está organizando aí Secret Writer. Muito massa a iniciativa. Fazer essa troca de letras aí entre artistas. É isso aí.